Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para analisar o resultado da Camil, do primeiro trimestre de 2023, que saiu agora, semana passada. A operação tem um ano fiscal diferente, por isso saem datas diferentes. A gente tem aí uma empresa de processamento de alimentos, com as marcas bem conhecidas aí, Açúcar União, Atum Coqueiro, Sardinha, Atum Pescador. Nos últimos períodos, com expansão dos segmentos, aqui desde o quarto trimestre de 2022, o período passado, analisado aqui em maio, no final de maio, vem com reorganização. Menos aí de dois meses da última análise, então o que a gente teve ali, o fechamento de 2022, então não tem nada muito para explorar aqui. Basicamente, a gente tem um acompanhamento aqui do que foi colocado anteriormente, a operação continua operacionada, do operacional financeiro à estrutura de capital, alinhado com as últimas análises aqui que a gente fez. O preço do ativo, como a gente consegue ver na tela, no nível da última análise, então nada aí que chame a atenção de desconto de preço, nem nada disso. Eu não vejo sentido em alocação aqui, dado o custo de oportunidade, tendo outras operações que chamam muito mais atenção e que nesse momento estão bem descontadas, especialmente com um apavoro todo aí do mercado na semana passada. Isso dito, a gente inicia com a abertura dos segmentos pela nova divisão que eles fizeram. A gente começa então com o segmento de alto giro na tela, com as principais marcas na parte inferior esquerda da tela, para o pause aí na tela para quem quiser avaliar um pouquinho mais. Na sequência, a gente tem a dinâmica do segmento de alto valor, também com as marcas ali na parte inferior esquerda da tela, só para dar uma ideia de como é que eles são posicionados, para o pause na tela e, por último, finalizando com a parte internacional da operação, que tem as marcas ali também e toda a dinâmica de volume, preço e por aí vai aí na tela. Passando ao do diligence, a gente vê receita líquida com um aumento de 10,7% e o near versus o mesmo período do ano passado, um aumento de 5,6% versus o período anterior. O EBITDA tem uma queda de 18,8% versus o mesmo período do ano passado e uma melhoria versus o período anterior mais pressionado de 26,5%, a margem em 7,5%, bem longe das médias ali entre 9% e 10%, média histórica que eu digo, 10,2% era a margem do mesmo período do ano passado, 6,2% no trimestre anterior, o fechamento do ano, o quarto trimestre de 2022. O lucro líquido tem continuidade da queda quando comparado com o mesmo período do ano passado, 33,9% e aumenta ali 4 vezes, 4 vezes maior do que 4 vezes o lucro líquido do quarto trimestre de 2022. A base comparativa fraca, mas de qualquer forma uma melhoria aí no quarter on quarter. A situação ainda pressionada do operacional financeiro é o que a gente consegue ver pelo resultado que foi descrito aqui. A alavancagem com continuidade na ampliação, a curva mostra um pouco de descontrole da operação sob a alavancagem, vai a 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 3 vezes no trimestre anterior, com aumento do endividamento líquido. E vale lembrar que o EBITDA aqui dos últimos 12 meses tem ainda os não recorrentes do EBITDA do terceiro trimestre de 2022, que era aproximadamente 170, 160 milhões. Então, bem relevante ali. Então, a alavancagem real é ainda um delta maior do que isso daqui. O que deve manter o resultado líquido pressionado. É importante notar que a linha de Covenant, que tinha no trimestre passado na apresentação, em 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, some magicamente. Eu observaria essa dinâmica, eles e credores, bem de perto. Uma vez que eu não vejo a inflexão da alavancagem próxima, a gente vê justamente uma tendência de continuidade da alavancagem. Especialmente uma vez que a necessidade de capital de giro continua aumentando. É uma curva que a gente acompanha há bastante tempo. que deve dificultar a redução mais agressiva na alavancagem nos próximos períodos. Por mais que seja positivo ter a continuidade da evolução da operação, tem que ter uma dinâmica de equilíbrio. E a dificuldade ampliada pela manutenção do nível de SG&A, despesas com vendas gerais e administrativas, que a gente vê na tela se mantendo ali próximo dos 17%. Finalizando, a operação continua pressionada. A dinâmica operacional não é positiva. Então, quando eu olho a evolução disso aqui, médio e longo prazo, eu consigo ver ainda a turbulência forte, a alavancagem correndo sozinha, com precificação estável, o que faz com que eu não tenha qualquer interesse no ativo no momento. Vejo outros ativos como muito mais positivos. Preço versus o operacional financeiro, evolução dos ativos, médio e longo prazo da operação. Então, não tenho qualquer interesse em alocação aqui. Dúvida! Dúvida dou sempre no Instagram, arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E até o Movimento da Semana, se não me engano, hoje ainda. E a gente continua aí. Vamos ver o que acontece. Valeu, galera. Beijão!